E aí, tudo belezinha? Três curiosidades dos hipopótamos para você conhecer. Número 3, o hipopótamo é o terceiro maior mamífero do mundo. Nativos da África, os hipopótamos são os terceiros maiores mamíferos terrestres, ficando atrás apenas dos elefantes e rinocerontes brancos. Número 2, hipopótamos são mais ativos à noite. Embora não sejam considerados noturnos, a maior parte das atividades dos hipopótamos acontece durante a noite. Eles deixam as águas perto do anoitecer e retornam pela manhã. Número 1, a gestação das fêmeas dura 243 dias, ou seja, 8 meses. Além de fofos, os filhotes também são grandes. Quando nascem, eles pesam entre 13 e 22 quilos.